Você joga em servidor? É, eu sei que você, assim como eu ou várias pessoas, pode jogar junto. Ou eu sei que você pode não ter nenhum amigo próximo pra jogar. Mas o fato é, se você quer nove maneiras de acabar com o seu amigo que tava lá jogando, deixou a conta dele AFK, esse vídeo vai te dar algumas ideias de como fazer isso. Sim, e você não necessariamente precisa jogar com seu amigo não. Só de ter alguém online e você poder entrar no mundo dele, dá pra você poder fazer isso aqui, olha só. Mas, antes de começar esse vídeo, lembrando que a gente lançou as estampas do canal e elas estão sensacionais. Eu já comprei as minhas, logo, logo estão chegando. E daqui a pouco, galera, daqui a pouco esse negócio vai sumir pra sempre, cara. Então corre, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Agora sim, bora continuar esse vídeo. Nossa primeira dica é se o seu amigo ou a sua amiga tiver AFK em uma farm, cara. Vamos supor que ela tá AFK em uma farm aqui, eu tô AFK na farm de ouro, porque ela quer ter muito, muito, muito ouro pra poder fazer as construções dela. O que você pode fazer é uma coisa bem... Cara, isso aqui é o máximo de sacanagem, velho. A pessoa vai ficar procurando aqui o que aconteceu. E, basicamente, o que você pode fazer é substituir o sistema de armazenamento dela e levar os itens pra um outro lugar. Por exemplo, eu vou quebrar isso aqui e vou levar todos os itens aqui pro lado, cara. Então, quando a pessoa abriu o baú lá embaixo e não tiver nenhum item lá, todos os itens estiverem aqui, ela vai ficar confusa achando que perdeu tudo, cara. E aí, na verdade, você só aplicou uma peça nela, né? Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Outra coisa que você pode fazer enquanto seu amigo tiver a FK é empurrar ele, cara. Lentamente assim dá pra você empurrar os jogadores dessa forma. Ou até dar uns soquinhos nele mesmo pra jogar ele pro Nether, cara. E se você fizer isso, lembra de jogar ele pro Nether, mas tampar, né galera? Porque senão essa canagem ele vai poder ser morto por um ghast, cara. Isso vai ser uma coisa bem engraçada. Eu particularmente gostaria que alguém fizesse isso comigo e ia ficar Caraca, como é que eu vim parar aqui de repente e voltar lá? Ia ficar triste porque ia parar de farmar os itens da farm? Ia ficar triste. Mas é a vida, né? Depois eu podia recuperar isso também rapidamente. Ah, e outra coisa que você pode fazer também ainda nessa dica É que se o seu amigo tiver te chamando pra ir pro Nether, você pode ir com ele e quebrar o portal, cara. Isso vai fazer com que ele fique assim Cara, e agora? Como é que eu vou consertar o portal se eu não tenho obsidian no meu inventário? Isso se ele não tiver, né? Aí vai ser ainda melhor. Outra coisa que você pode fazer com seus amigos Vamos, vocês viram? Eu não tenho nenhum amigo pra fazer esse vídeo. É basicamente o seguinte. Vamos pegar aqui um suporte de amadura pra ser nosso amigo nesse vídeo, tá? Esse suporte aqui vai ser o nosso amigo. Inclusive, vamos pegar uma cabecinha aqui pra ele. Vai ser a cabecinha de Grimper. Aqui, ó. Esse é o nosso amigo Grimper. Maravilha, se o nosso amigo Grimper aqui, o que a gente vai fazer com ele? Ele tá aí, FK. Nós vamos quebrar esse bloco aqui, ó. Beleza? Nós vamos quebrar o bloco e vamos jogar ele pra baixo. Mas, Jill, todo mundo faz isso. Calma, calma. Calma. Isso aqui é a preguiça de pegar o bloco no inventário. Só que você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um bloco acima E aqui na cabeça dele, você vai colocar um balde de lava, cara. Isso aqui é obra de arte. Quando ele quebrar o bloco, essa lava vai cair em cima dele e vai começar a dar dano nele, cara. E se você fizer isso numa altura grande, ele com certeza vai morrer. Então, é só que ele vai perder todos os itens também, né? Então, assim... É sacanagem? Não. É, é muita sacanagem. Então, faça só se o seu amigo não estiver utilizando os melhores itens. Ou melhor, se você quiser fazer uma sacanagem mesmo, joga aí na lava mesmo e deixa. Vamos ver se a armadura dele vai lidar bem com ela. Outra coisa que você pode fazer com o seu amigo e aqui, o nosso amigo Creeper, é colocar a barreira, cara, de bambu do lado, assim, ó. Uma barreira de bambu gigante. Mais ou menos assim, ó. E aí você vai crescer esses bambus bem mesmo. Mas você vai crescer bastante. Você vai pegar aí muita farinha de osso. Mais ou menos uns 4, 5 packs dele mesmo, né? Que você vai roubar dele e vai crescer, cara. Pode crescer isso aqui, mas você vai crescer com gosto. Como se a sua vida dependesse disso, ó. Ó, vai começar a crescer e quando ele estivesse bem alto, você ia crescer mais. Você ia deixar esse negócio gigantesco. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai sair daqui com facilidade? Teoricamente. Só que o seu amigo, ao invés de tentar aqui, ó, passar entre eles, assim, como eu estou fazendo, ele vai quebrar o bambu. Quando ele quebrar o bambu, cara, se você tiver colocado muito bambu, bambu bem alto mesmo, vai dar um lag. Mas vai dar um lag que se ele estiver no celular, é possível crachar o mundo, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se ele estiver no computador, vai dar só um lagzinho, cara. Mas isso aqui é uma forma bem bizarra de você arruinar o AFK do seu amigo, né? Principalmente se você tiver mais paciência aqui. Eu ia crescer realmente uns bambus gigantes. Uma outra coisa que você poderia fazer para arruinar o dia do seu amigo que está em AFK é isso aqui. Olha só isso aqui, cara. Isso aqui realmente é sacanagem. Vamos supor que o seu amigo está AFK. Ele vai ficar AFK o quê? Debaixo de algum lugar, né? Porque senão vai nascer Fenton. O que você pode fazer é empurrar ele para o céu aberto ou quebrar qualquer coisa que estiver na cabeça dele para o Fenton atacar. Você pode colocar os funis embaixo se você quiser ser legal e pegar os itens dele. Agora, se você não quer pegar os itens dele, deixa cair no chão mesmo e sumir, cara. Que vai ser bem engraçado. Mas pode esperar a represária. Com certeza ele vai fazer uma coisa para te trollar também. Porque essa trollagem é pesada. O sexto item da nossa lista é uma coisa, cara, que também é bem sacanagem, viu? Você vai pegar balde de água e você vai pegar qualquer bloco que você quiser, ó. E aí aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar até um bloco de madeira aqui. E aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai preencher essa parte aqui para deixar ele completamente escuro. Beleza. Maravilha, né? Já está completamente escuro. E agora, cara, você vai colocar água tudo em volta. Você pode colocar água aqui em volta também. E aqui dentro, ó, você vai socar água aqui dentro. Quando você tampar ele lá, além dele ter a chance de ele morrer afogado, cara. Se ele estiver chegando no computador, ele vai conseguir se salvar. E ele vai demorar para quebrar os blocos porque vai estar debaixo d'água também. Então, cara, isso aqui é muito sacanagem, cara. Você vai matar o seu amigo à toa. Mas ele está FK, está ali dando mole. Papum, né? Agora, se você quer causar uma confusão nele, assim, a pessoa fica assim, o que aconteceu aqui, cara? Você vai fazer essa próxima dica. Escolhe uma construção bem legal. Pode ser a casa, pode ser uma farm, pode ser qualquer lugar. Vou pegar essa farm aqui que tem farm de madeira, ali em cima tem farm de ouro, tem farm de ferro, tem farm de tudo quanto é coisa aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar todos esses blocos. E aí você vai fazer isso no survival, né? Eu vou fazer aqui no criativo, fica mais rápido. E vou substituir ou vou fazer uma loucura. Sei lá, eu vou desenhar alguma coisa aqui na porta. Eu vou mudar a porta de lugar. Alguma coisa assim para ele poder ficar, gente, o que está acontecendo aqui? Mas o mais interessante é isso, cara, ó. Eu vou utilizar um comando aqui para substituir todos esses blocos da frente de ouro por qualquer outro bloco. Para a gente ver como é que vai ficar. Algo mais ou menos parecido com esse aqui. Na minha opinião, até que ficou legal isso aqui, cara. Mas eu acho que o seu amigo vai ficar bem confuso quando ele chegar na farm favorita dele e ver uma coisa parecida com essa, né? Agora, se você quer ser sacana mesmo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar uma etiqueta e vai colocar o nome dele. Eu vou colocar o nome dele aqui. Tem que ser exatamente o nick. Ó, para ser mais fácil, como o KB não está aqui, eu vou pegar o meu nick. Que é o quê? Dill Quase. Na verdade, aqui é Bidill, né? Então eu vou colocar aqui Bidill. Maravilha, eu coloquei aqui Bidill. E agora eu vou renomear qualquer mob que eu quero matar. Por exemplo, vamos pegar esses zumbis aqui, ó. Esses zumbis aqui. Agora você vai matar o zumbi. E quando você fizer isso, vai subir no chat que você matou... Ó, que você matou... Um mob com o mesmo nome que ele, cara. Eu estou jogando aqui na beta e não está aparecendo. Mas na versão oficial está aparecendo. Essa beta inclusive está bem bugada. E basicamente o que vai acontecer é que assim ele voltar... Se ele olhar o chat, vai estar lá, Bidill morreu. E ele vai ficar assim, what? Principalmente se ele não vê que você estava online. E a última dica que eu tenho para vocês é tomar a poção de invisibilidade e utilizar a cabeça de um creeper, cara. Isso aqui é bem bizarro. Assim que o seu amigo voltar, você está lá parado para ele olhando para essa cara aqui. E principalmente se você tiver uma textura, se os dois tiverem uma textura que não sai partícula, fica ainda melhor. Mas isso aqui é bem assustador e bem bizarro. E com certeza, quando a gente vê atrás dele assim, ó. Vamos fingir que esse aqui é o KB. Quando ele olhar para você e tem a cara de creeper, ele vai tomar um susto, vai tentar sair correndo. E depois vai ver que é você e tudo mais. Vai ser... Cara, isso aqui ia ser muito engraçado. Inclusive, galera, se vocês trollarem os seus amigos fazendo esse tipo de coisa, manda para mim lá no meu Twitter ou no meu Instagram. Na verdade, no Twitter é melhor. Vou deixar aqui embaixo o meu Twitter. Coloca aí KB em algum lugar na tela. E é isso, galera. Nove maneiras de arrumar o dia do seu amigo AFK no Minecraft. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que se você gosta de Minecraft e você quer se divertir todo dia, se inscreve aqui no canal porque às nove e às oito tem vídeo especial para você. Novidades, curiosidades, listas. Tem uma série maravilhosa que vai sair logo, logo aí para vocês que eu estou louco para poder divulgar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo, se cuida e tchau! Deixa eu te falar. Eu vou passar o cardápio de amanhã. Como o furagaçado está saindo pouco, eu vou deixar ele para fazer ele no sábado. Um beijo, se eu vou fazer no sábado, eu vou fazer no sábado, porque está saindo muito pouco. Acho que é revezando o cardápio na mesa. E se nós, na quinta-feira, dá um pouco muito pouco. Não está saindo igual no sábado. Eu vou fazer no sábado, quem sabe, sabe. E amanhã eu vou...